É muito irresponsabilidade, como pode, Catarina? Ótimo que estamos falando de responsabilidade, porque eu recebi uma ligação da escola do meu neto, dizendo que as suas mães não foram buscá-lo depois do passeio. É difícil pra você me mandar uma mensagem? Uma mensagem me avisando? Ele tava tristinho, porque eu resolvi levá-lo pra tomar um sorvete e eu me esqueci. Se esqueceu? Você é mãe, Catarina, pelo amor de Deus. Eu vou ser FQ. Eu tô querendo falar, eu vou falar. Fala, Catarina, fala. Eu acho sim que vocês esqueceram, demoraram pra lembrar do seu neto, do meu neto, dos seus filhos. Você é uma puta de egoísta. É isso que você é. Valentina! Olha isso. Olha isso. Fala pra tua mãe. Gente, gente, gente. Vamos acalmar, vamos acalmar. O Léo tá bem, por favor. Vamos acalmar. Vamos acalmar. Léo, a gente tá indo embora agora. Vem. Eu quero ficar na casa da vovó. Não vai ficar aqui nada. Vai ficar aqui coisa nenhuma. Vamos acalmar! Tchau. 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 Inadmissível. Inadmissível. Não me avisaram, não me mandaram uma mensagem, tipo... Qual que é o problema de vocês? Tá, mas calma, a gente vai conseguir conversar? Vai ficar falando. Como é que você vai pra cima da mãe desse jeito? Devia ter avançado na linha e você também, né? Calma aí, o dia foi corrido ontem, tá? Ah, foi corrido. Foi corrido, a Aninha acordou se sentindo mal. Acordou se sentindo mal, a gente achou melhor levá-lo no médico. Nessa correria de hospital e escritório, eu acabei esquecendo que eu fiquei de pegar eles no passeio. Foi só uma falha na comunicação. Uma falha de comunicação? É, uma falha na comunicação. Ô Igor, meu filho ficou mais de duas horas te esperando e você nunca apareceu. E se acontece alguma coisa mais grave, cara? Aí a mãe vai lá, busca ele e a bonita... Foi culpa minha, foi culpa minha. Já falei que foi culpa minha. E ela... Mas foi, é verdade. Mas é verdade. Já pedi desculpa, peço desculpa de novo. Mas eu acho que o discurso da mamãe foi compreensível. Não, mas você realmente... Sim. Não sei se eu admiro essa fé cega que você tem na mãe ou cê te dou um tapa pra ver se você acorda, moleque! Pô, a gente quase... Sabe? Não sabe o que tinha acontecido. O coração veio na boca. Não faz isso, Tico. Poxa, eu contei com você, cara. A gente tinha combinado. Por favor, não faz mais isso. Imagina se fosse a Aninha. Como é que você ia se sentir? E... Tá tudo bem. E como é que ela tá? Tá melhor. Acorda se sentindo melhor. Dá pra acreditar num negócio desse? Não, e a situação já tava até resolvida, né? Exatamente. Era só avisar. Não, eu vou voar naquela jararaca. E quando eu encontrar ela, eu vou pegar a peruca dela, eu vou jogar no chão e eu vou pisar, 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 pisar! Às vezes ela me dá medo. Eu sei bem como é que é. Gente, outra coisa. Olha o que eu trouxe pra vocês. O convite ficou pronto. Ah, mentira. Deixa eu ver. Calma, sai. Ai, ficou incrível. Ai, como que bonito. Olha isso aqui. Ficou lindo. Mas e aí? Tá ansiosa? Quem foi que arrasou hoje no jogo? Eu! Quem é o melhor atacante do mundo? Eu! Quem é que fez 9 mil gols? Eu! Você! Opa! Que bom que vocês chegaram, né? Meu amor. Carinha arrasou hoje. Ai, que soninho. O filho, eu tava pensando aqui. E se você contasse pro Peixoto como é que foi o jogo hoje? Ai, ele tá lá em cima. Eu tô cansado. Ai, eu sei, filho. Mas eu acho que ele quer saber se você fez gol, se teve falta. É, né? Conta pra ele. Com bastante detalhes, tá? Depois eu também vou querer saber. Depois do Peixoto. O Peixoto. O Peixoto. Você devia ter escondido o Peixoto melhor. Você devia ter escondido o Peixoto melhor. O que foi? Por que você tá melhor assim? Por que você tá melhor assim? Ué. Se não der agora com seus olhares, eu não posso atribuir para o coração. Você pode estudar se quiser. Lá dormiu. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Potem dar licença A minha esposa tomar banho? Gla-Nir SCOOL Não é, Valentina? Com você? Nunca. Vou tomar um banho. Não, 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 não. Mas e aí, pai do ano? Como estão os preparativos? Tudo certo, meu amigo. Tudo no esquema, o berço já está a caminho, o quartinho já está pronto. Legal, mas o importante é ajudar a Duda. Principalmente nos primeiros meses do bebê, né? Verdade, já falei comigo. Na minha época, acordava de madrugada, trocava a fralda, dava mamadeira. Eu não espero nada menos do que isso dele. Com certeza. A gente sabe que vai ser... Na verdade, já está sendo uma nova fase para a gente. É bom demais, bom demais. Mas fala aí, Roger, vai ser pai quando? Primeiro tem que casar, né? Ah, é verdade. Eu vou ali, Carol, está me chamando. Não, não faz isso com a gente, não abandona a gente, não. Era brincadeira, cara, sem pressão. Volta, mas quando voltar, voltar a casar. Ô, Roger, o que é que eles estão implicando com você ali? Implicando não, é porque eles me amam. É isso, eles me amam. Vamos ali, eu vou fazer um drink para vocês. Toma, Sarah. Vamos passar o repelente? Vai. Vem cá, senta aqui na minha perna, que eu nunca mais consegui esfregar. Está muito grande essa barriga. Esfregue. Passa nessa aqui. Oi? Esfregue aqui da mamãe também. Obrigada, meu Deus. Agora sim. Ai, você também, né? O que vocês acham da gente correr lá para a sala... E pegar marshmallow. Pega marshmallow. Tá bom, então vamos pegar marshmallow. E também chujuba. Tá bom, chujuba. Vamos tirar a fotinha? Vamos tirar foto? Sim. Vamos pegar marshmallow. Vamos. 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 É melhor, né? Vamos. Está aqui, meus amores. Obrigada. Obrigada, pai. Sua vida é muito boa com você. E você e o Léo são a melhor parte dela. Vamos comer? Vamos comer. O que você vai querer? Vou querer tudo. Nossa! Que fome. É. Quero arroz, quero farofa. Tá. Tá bom assim? Tá perfeito. Muito bom. Parece que eu fui substituída hoje. Mamãe, eu plantei esse verde. Alface. Mãe, eu perguntei esse alface. Que delícia, filho. Eu adoro comer alface. E agora? O que mais você vai plantar? Beterraba, né? Será que eu posso me juntar com vocês? E agora pode? Pode. Roubar. Roubar. Ai. E agora? O que mais que a gente tem ali de mudinha? Explica pra mamãe o que a gente vai fazer agora. A gente vai plantar nesse aqui, né? Essa aqui chama como? B... Beterraba. Beterraba. Isso aí. Muito bom. O próximo que a gente vai plantar é limão. Limão? Limão. Fechou. Roger, o que que tá rolando? Tava pensando. Acho que tá na hora da gente dar um passo na nossa relação. Olha só, parou? Roger, você sabe que eu não gosto disso de casamento, festa, padre. Eu não quero pessoas. Eu não quero nada. Você sabe que eu não gosto. Levanta daí. Levanta. Não quero. Amor, eu sei. Eu tô brincando. Minha proposta não é essa. O que que você acha da gente... Morar junto? A gente já tá mó tempão junto. Eu quero muito dividir a vida com você. Vai ser ótimo a gente ter nosso cantinho. Hum? Bom... Se é só isso, a gente pode conversar depois. Depois? Depois. Conversar depois? Uhum. Hum. Ah, tá bom. A gente conversa depois. Só depois. Só depois. Aham. Catarina, eu queria te pedir desculpa pela forma que eu falei com você da última vez que eu vim aqui. Eu... Achei que eu tivesse perdido meu filho e... Enfim. Imagino que você, como mãe, deve entender como é que é. Eu não consigo nem imaginar o que é perder um filho, Luísa. Eu jamais te julgaria por isso. Eu até também te peço desculpas pelo meu lapso. Mas vocês, precisando, não hesitem em me avisar. Eu... Te agradeço. Eu tô tão feliz com a gravidez da Duda. Eu não tenho preconceito com a adoção. Eu respeito a escolha, mas... Eu confesso que... Eu acho que toda mulher deveria passar pelo processo da gravidez. E eu amo minha netinha, né? Não é isso. Mas, assim, faz parte da nossa natureza, né? E eu tô tão feliz que agora, além do Léo, nós vamos ter mais um com o nosso sangue. Como assim? Ué? Você não sabe? A Valentina não te falou? Você viu? Isso aqui tudo é a raiz dela. Olha o tamanho. Grandona, né? E fica tudo debaixo da terra. A gente não vê. Valentina, eu preciso falar com você. Ih, você tá frita, a mamãe tá braba. Léo, o que você aprontou? Você que aprontou. Eu não aprontei, não. Aprontou, sim. Tá tudo bem, meu amor. Valentina, vamos? Léo, vem cá. Ajuda o vovô a tirar essas pedras aqui, ajuda. Isso. Saúde, meu amor. Ajuda o vovô a tirar esse pedra. Ajuda o vovô a tirar essa pedra. O que que houve, Lu? Tá tudo bem? Quem é o doador do Léo? É o Igor. 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 É o Igor.